Oi, eu sou o Aron Tura e esse é o Giro TV Foco com as notícias mais bombadas do nosso site. E a gente começa hoje falando de um dos maiores encontros, um dos encontros mais esperados, digno de novela mexicana. A gente tá falando de Marina Rui Barbosa e Débora Nascimento. Elas tiveram um encontro bombástico nos bastidores da TV Globo, segundo a jornalista Fabíola Raípert, da Horda Venenosa, lá da Record. Pelo que a jornalista contou, Marina Rui Barbosa tomou a frente da história e resolveu chamar Débora Nascimento pra um encontro bombástico e uma conversa pra lá de séria. A Débora Nascimento aceitou a conversa, foi se encontrar com a Marina Rui Barbosa, mas dizem aí que o clima foi de certa tensão, apesar das duas terem mantido aí o respeito ali na hora. Outras pessoas também comentaram aí, segundo a jornalista, que a Débora Nascimento não aceitou e não perdoou a Marina Rui Barbosa. A pergunta que fica é, perdoou em relação ao quê? O que a gente sabe é que a Marina foi apontada como pivô da separação do José Loureto e da Débora Nascimento, mas ela disse que não tinha nenhum envolvimento e até hoje o casal global não veio a público desmentir, dizendo, ó, Marina não tem nenhum envolvimento com isso. O que vocês acham dessa história? Deixa o comentário de vocês aqui embaixo do nosso vídeo. Seguindo o nosso boletim aqui no Giro TV Foco, a gente fala de uma notícia que também tá gerando o maior burburinho no nosso site. A gente fala aí do Carlos Massa, sabe quem é? É o Ratinho. O Ratinho, durante o programa dele no SBT, ao vivo, resolveu admitir que ele anda brigado com a esposa, a Solange. Ele é casado há 37 anos, mas não escondeu de ninguém que ficou cerca de 4 dias nos últimos tempos aí sem conversar com a esposa. Durante um dos quadros do programa do Ratinho, o apresentador disse que daria um dos colares que uma das juradas estava utilizando pra ver se conseguia amansar a fera da esposa. Apesar disso, o apresentador não revelou o que aconteceu na casa dele pra esposa ficar tão brava assim. Qual era a última, Eric? Rebeca. E agora pra encerrar o nosso Giro TV Foco, a gente fala de bebê a bordo, bebê à vista também. Será que Rebeca Bravanel vai engravidar? Bom, pelo menos é o que estão dizendo aí depois que a filha de Silvio Santos foi flagrada numa clínica de fertilização. A Rebeca Bravanel, que tem 38 anos, enquanto Alexandre Pato, que tem 29 anos, agora pode se tornar mamãe muito em breve. Muita gente tá dizendo que ela anda pressionada depois de ver as irmãs fazendo tantos filhinhos lá na família de Silvio Santos. O fato é que Rebeca Bravanel e Alexandre Pato estão juntos há somente 5 meses, né? Eles iniciaram o romance em dezembro. Será que vem filhinho em breve? A gente vai contar pra vocês no TV Foco se isso acontecer. E esse foi o Giro TV Foco de hoje. Você já sabe como funciona, né? Você deixa o seu like aqui embaixo pra dizer que você gostou do nosso vídeo. Você pode deixar o seu comentário, pode ler essas notícias que eu dei com mais detalhes aqui no descritivo do nosso vídeo, já que a gente coloca todos os links. Se inscreve no nosso canal. E o mais legal, acessa o nosso site, otvfoco.com.br. Você vai lá e fica bem informado sobre tudo que tá acontecendo. Um beijo, até a próxima. Tchau!